Maravilhosa é ela Quem vai no chão é ela Maravilhosa é ela Cheirosa que é ela Estilosa que é ela É ela, é ela Inteligente é ela Sarada que é ela Quem dance e dança é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Vai no chão, Maravilhosa Vai no chão, Maravilhosa Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Bota a mão na cabeça Desce, desce Vai, vai, vai Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Vem com nós, vem com nós Que mulher é essa que me deixa alucinando Quando ela passa para até o som dos carros Não existe coisa igual Com essa qualidade Ela sabe que é top E seduz com o seu charme Sabe que é cheirosa Ela é demais Deseja com o gigante louco E quando passa eu vou lá atrás Maravilhosa é ela Cheirosa que é ela Festivosa que é ela É ela, é ela Inteligente é ela Sarada que é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão é ela Então quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Vem com ela Vem com ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Bota a mão na cabeça Ela é ela Quem vai no chão é ela Quem vai no chão é ela Do chão é ela Quem vai no 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 chão é ela Ela, ela Eu sou a cara Obrigado Rapaz, que música gostosa da Zor Mesmo que você não queira Seu corpo vai sozinho ali Maravilhosa é ela Maravilhosa é ela Cheirosa que é ela Estilosa que é ela É ela, é ela Inteligente é ela Sarada que é ela Quem mete e dança é ela Quem vai no chão 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 é ela Bota a mão na cabeça Quem vai no chão é ela 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 É ela, é ela Quem gostou joga a mão pra cima E bate palmas que a gente gosta Obrigado! Vários homens lomba, 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 lomba lá Os homens tão tipo bomba e as mina bomba o Granada Vai taca, vai taca, vai taca Meu DJ, aí toma como é o solinho Vários homens lomba, 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 lomba Loma, loma, lá, 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 lá. Que isso, e em suíça, e vai! Joga a mão pra cima, lá, caixa a mão pra cima Os homens tão tipo Boba, joga a mão em paz! Luga, zwar, cortão! Eu tô tipo Como? Eu tô tipo Nezadão, carregando vários canes É tudo que eu sempre quis Pra poder ficar contente Os nobis tão tipo bom Mas joga a mão e faz Os nobis tão tipo bom Quatro de dezembro Mais uma nossa, vem com nós Ô mexe comigo, ó meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faço o que eu digo, sou seu nego Danada Ô mão na cabeça, até o chão Vai, minha linda, bote de pressão Siga a batida do coração Danada Eu nasci pra te amar Meu amor é você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar Quem se acha gostoso E quem se acha gostosa Abre os braços, abre os braços Vem com nós, vai Quando cê passa por mim Quando cê passa por mim Quando cê passa por mim Não deboche de mim, não Quando cê passa por mim Quando cê passa por mim Homens e mulheres Joga pro lado e pro outro Eu nasci pra te amar Meu amor é você É você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Abre os braços, aracaju Abre os braços Abre os braços Sensualiza, vai, vai, vai Quando cê passa por mim Quando cê passa por mim Quando cê passa por mim Não deboche de mim, não Quando cê passa por mim Quem é pagodeiro nessa zorra Tira o pé do chão Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem com nós Vem que vem Vamos lá O balanço do pagode de Salvador, Bahia É pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Quem não balançar pro lado e pro outro Nunca mais vai fazer amor na vida Olhar pro lado Vamos embora Aqui não para Simão Vitor Leoni no contrabaixo Ricardo Almeida na guitarra Wendel nos teclados Um, dois Um, dois, três, voa Prepara, prepara Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois Um, dois, três, vai Eu tô chegando, hein? Quer ter isso? Ou Coisa louco, hein? Ou Só de você Vai se apaixonar Eu tô chegando, ou Quer ter isso? Ou Coisa louco, hein? Ou Eu tô chegando 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 Última atração do evento Odonto Fantasy Agora vamos nos divertir de uma forma Como se não houvesse o amanhã Como se não houvesse o domingo pra todos nós nesse exato momento Eu quero que nesse exato momento a galera do fundão Até aqui na frente Camarote geral Todo mundo do Odonto Fantasy Com as mãos em cima Por gentileza Joguem as suas mãos em cima Joga toda a energia negativa lá pra cima Dispensa tudo de ruim Geral Se é que tem Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem acha que 2017 será um ano de bênçãos Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E faz com nós E quando me vê Abra os braços Meus fãs Amo vocês Sou eu negro lindo Sou eu Sou eu Sou eu negro lindo Sou eu Abra os braços Mais uma vez Abra os braços E quando me vê Abra os braços Sou eu negro lindo Sou eu Sou eu Sou eu negro lindo Sou eu Sou eu Somos todos negros lindos Sou eu Sou eu Agora vocês vão fechar os olhos E sentir a vibe positiva aqui Oh, lute em minha raça A minha cor A minha raça Lute em minha raça A minha cor A minha raça Lute em minha raça De onde eu venho tem mais Tem mais do mar De onde eu venho tem mais Tem muito mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais Eu sou caramba Só quem é negão Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima No três, galera No três Todo mundo sai do chão, hein Eu disse Um Dois Um Dois Sai do chão Eu sou eu Eu sou um immer Enquanto me abro os braços E ter um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Olha, sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Oh, lutinha raça A minha cor A minha raça Lutinha raça A minha cor A minha raça De onde eu venho tem mais Todo auto-fantasy De onde eu venho tem mais Embaixo do auto-fantasy Sai do chão Eu sou o Degão Eu sou o Degão Eu sou o Degão Eu sou o Degão Abra os braços, abra os braços, abra os braços E quando me vê abro os braços E ter um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Isso é chuva de bênçãos, hein? Isso é chuva de bênçãos Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Ai, Lute me abraça A minha cor me prende, vai Ô, Lute me abraça A torcida do Bahia tá aí E a torcida do Flamengo tá aí De onde eu venho tem mais Eu tenho muito mais De onde eu venho tem mais Joga a mão pra cima e sai do chão Eu sou o Degão Degão Me dê um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu 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 De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais Tem muito mais Faz o L, faz o L Fitness deles Tira o pé do chão, galera Vai! Degão 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 Tem gente de São Paulo aqui Tem gente de Salvador aí Tem gente de Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Tem gente de Aracaju aí Responde só com a mão direita ou mais alto que puder, é negro, ok? Barack Obama é negro Léo Santana é negro Nelson Mandela é negro, é negro, é negro O Tiaguinho é negro Anderson Silva é negro O rei Pelé é negro Mais forte, Aracaju, mais forte Barack Obama é negro Léo Santana é negro Nelson Mandela é negro, é negro, é negro Carlinhos Brau é negro Gilberto Gil é negro Homens e mulheres é negro É negro, é negro Quem vai curtir o carnaval de Salvador esse ano? Quem vai pro carnaval de Salvador joga as duas mãos em cima Joga as duas mãos em cima Vai todo mundo pular que nem maluco no três Eu disse um, dois Um, dois, três, vai Sai do chão, sai do chão, sai do chão, nega Falam de mim, falam de você, falam de nós, falam da nossa cor Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Falam de mim, falam de você Ainda nos tempos de hoje existe gente sem amor Barack Obama é negro Léo Santana é negro Nelson Mandela é negro, é negro, é negro Carlinhos Brau é negro, o Tiaguinho é negro Anderson Silva é negro, joga a mão pra cima e vem Se você não é negro, se junte a nós Aqui só tem negão, aqui só tem negão De favela, becus e vienas, aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão De favela, becus e vienas, aqui só tem negão Aqui só tem negão, aqui só tem negão Para meu parceiro, Théo Alô, Théo Santana, alô, Gustavo Alô, Gustavo, Gustavo Aqui só tem negão, aqui só tem negão Eu quero sinceridade, Aracaju Por gentileza, bê Que é do gueto, grita Que é favela, grita Quem é do gueto, grita Quem é branco, grita Quem é negro, grita Quem não tem preconceito, mão pra cima E se você não é negro, se junte a nós Aqui só tem negão, aqui só tem Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro A cabeça tem negão, a cabeça tem negão A melhor das melhores do Ender Vambora 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 Para que Obama Para que Obama Léo Santana Léo Santana Mandela, povo de Aracanju, povo de Salvador, homens e mulheres vibra as mãos e sai do chão Se você não é negro se junte a mais, aqui só vem pegão, aqui só vem Viva, sacode, vovara, vovara Aqui só vem pegão, aqui só vem pegão Aqui só vem pegão, aqui só vem pegão Aqui só vem pegão, aqui só vem pegão Diga não ao preconceito Quem aqui acompanhou o Léo Santana ainda assim no Parangolé? Então vocês vão gostar dessa retrô aqui, ó Eu disse que tem tudo a ver É loucura, é desejo, é prazer o ano inteiro Você me quer? Vai pra mim Quando a gente joga a mão em cima Joga a mão em cima, vem vem E a gente sacode a laje A gente sacode a laje A gente sacode a laje Vai rolar E vai rolar E vai rolar E vai rolar Eu e você, tudo certo, eu sei que vai rolar Vai rolar E você tá querendo, eu tô sabendo Você não vinha Vem pra mim Vou te levar pra cama, faz o namoro Gostoso e bacana Agora pra cima, na Caju A gente sacode a cama A gente sacode a cama A gente sacode a cama Imagina se eu te pego, mãe Vem com nós E se eu te pego, você me pega Eu te agarro, você me agarra Vou te levar pra cama, fazendo amor Hoje estou se bacana Sacode, Lê, sacode, Ju Vai rolar A gente saca A gente saca Joga a mão pra cima e balança pro lado e pro outro A gente sacode a laje E ela perde, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela perde, ela gosta, ela quer nego bom Ela perde, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela perde, ela gosta, ela quer nego bom Esse nego bom quando chega no pagode é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Esse nego bom quando chega no pagode é um problema E ela bota na boca, fica maluca aqui, coisa louca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa E ela bota na boca, fica maluca tira a roupa Suada é nada, descontrolada Homens e mulheres quebram tudo, Aracaju Ela pede, ela gosta, ela ganha toda hora Em vez de saber o tempo Balacubá, deixou o Balacubá Balacubá, deixou o Balacubá Oh, que saudade do... A jufolia Balacubá, deixou o Balacubá Vai de gostoso até embaixo Balacubá, o tempo bom Vai de gostoso até embaixo De ladinho, de ladinho Todo mundo de ladinho, de ladinho E só as cabeças Eu digo 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 só as cabeças Só as cabeças Eu digo só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Eu digo só as cabeças Eu digo só as cabeças Ela é o Santana do comando Quem tá feliz vai aguardar aí É pra saúde 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 Esperto É pra saúde É pra saúde É pra saúde Sai do chão, sai do chão, vai longe Melhor, campina do comando Vai, vai, vai Lugares, vai comigo É pra sair do dia É pra sair do dia É pra sair do dia Vou me mexer, me mexer, dançar Remeja, me mexer bem Não me assinto, me mexo Eu mexo também Faz o L, faz o L Ele faz o velho. Ele é o sandelar do comando. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. E aí, essa Pachoeira! D. D. Põe oi! Põe oi! Põe oi! Põe oi! Põe oi! Quem gostou joga a mão pra cima e faz barulho Obrigado Aracajinha, Aracajinha, Aracajinha Obrigado Doutor Fantasy Que Deus abençoe vocês, muitíssimo obrigado Eu queria poder tocar mais, mais pra vocês Me perdoem, obrigado Obrigado, valeu, valeu Obrigado